Eu queria mais uma vez agradecer ao professor Manuel Valente pela brilhante palestra que acho que nos ajudou bastante a ilustrar dentro do direito português, é primeiro conhecer o direito português, mas entender dentro dele quais as várias situações nas quais foram criadas garantias e balizas para os cidadãos investigados e para a atuação das autoridades de investigação. E acho que em especial uma das principais balizas que apareceu bastante durante a sua fala foi o crivo judicial, a atuação do judiciário e dos juízes enquanto poder tanto de fiscalização quanto de autorização para determinadas atividades, seja na apreensão, busca e apreensão, seja na infiltração policial, seja na obtenção de determinadas provas no meio digital. No Brasil, acho que essa é uma regra que em alguns casos está substanciada, por exemplo, no marco civil, então para identificação e responsabilização, o marco civil exige a ordem judicial, o marco civil quando a gente fala em marco civil ele não se aplica só a casos cíveis, então também a casos penais. E acho que essa foi uma ótima transição para a palestra da doutora Cátia Maria Amaral Janguta, que é membro do judiciário, é desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e acho que vai poder falar especialmente sobre esse crivo. No Internet Lab a gente tenta monitorar de maneira mais ou menos próxima, dependendo do fôlego que a gente tem para ter nada, pesquisa ou outra, como o judiciário tem se posicionado em relação a todas essas questões que a gente tem colocado. No caso da pesquisa que a gente vai lançar amanhã, divulgar os resultados sobre o acesso a celulares, foi no âmbito dessa pesquisa que a gente encontrou uma apelação que foi de relatoria da doutora Cátia, e é uma decisão brilhante e foi por isso que a gente fez o convite. E acho que ela é um excelente exemplo de como o crivo judicial é importante, mas é importante quando ele é exercido com rigor. Então não adianta nada a gente ter o crivo judicial exigido pela lei se de fato o judiciário não estiver disposto a encará-lo de maneira rigorosa. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Cátia e agradecer mais uma vez pelo convite de participar aqui do congresso. Boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite que me foi feito, cumprimentar o doutor Dênis, doutora Marta, a presença aqui do doutor Jaqueline, doutor Francisco, e também cumprimentar tudo na pessoa do doutor Manuel Valente, uma excelente palestra, eu não tinha ouvido ainda palestrar, doutor Manuel, inclusive é muito amigo de um amigo meu que também é jurista, Geraldo Prado, que também é um brilhante palestrante, e eu fiquei encantada com a sua palestra, um espetáculo. Eu não tenho o hábito de palestrar, eu não sou jurista, eu sou juíza, sou magistrada, estou há 30 anos no Poder Judiciário do Rio de Janeiro, e o meu papel diariamente é julgar, ver processos e julgar. E, enfim, ao longo desses anos, muita coisa mudou efetivamente em 30 anos, muita coisa mudou. Eu, como juiz ainda de primeiro grau, nos meus primeiros anos de magistratura, não se ouvia nem falar quase em tráfico de drogas, interceptação telefônica, coisa de 88, não existia nem a Lei 9296 ainda. Os crimes eram crimes hoje considerados banais, era um crime de furto, um crimezinho de roubo. Então, a evolução realmente foi imensa nesse período. E, com isso, também nós temos a evolução, a necessidade da evolução da investigação policial. A investigação policial, ela é, como todos nós sabemos, ela é um método, é uma forma de reconstruir o fato, uma reconstrução histórica, uma reconstruir aquilo que aconteceu em determinado momento. Momento que o juiz não está presente, que o Ministério Público não está presente, que quem está presente é a autoridade policial, muitas vezes até, nem o delegado, às vezes um policial, um militar no Rio de Janeiro, a polícia civil, a polícia militar. E aquele processo vai ser formado a partir daquela história que aquelas pessoas que estão ali no momento vão contar para nós. Vai contar para o delegado, vai contar ao Ministério Público, o Ministério Público vai contar ao juiz, e em cima disso é que nós vamos poder tomar uma decisão. Então, é uma responsabilidade muito grande, evidentemente, do trabalho policial, essa investigação dos fatos. Ela poderia se comparar a uma pesquisa científica, mas na verdade, a investigação policial, ela tem que obedecer a determinados parâmetros, porque ela faz parte de um sistema jurídico, um sistema judicial criminal. Isso representa o quê? Que ele está sujeito a métodos e a própria, os próprios parâmetros legais. Então, ele tem que estar balizado dentro dos parâmetros legais para que tenha a sua validade. Nesse ponto, nos interessaria entender ou trazer à colação a teoria das provas criminais, sobretudo a identificação, o que é importante nisso, identificar as garantias constitucionais, tutelando os bens jurídicos mais importantes, e também a posição jurídica que é ocupada pelaquela pessoa que está sendo investigada, ou pela pessoa que está sendo objeto de uma investigação, ou mesmo aquela que está sendo presa, eventualmente, em flagrante. Então, precisamos tomar cuidado com essas duas posições, tanto do investigado, quanto das garantias até desse próprio investigado. Então, a teoria das provas criminais, ela visa esses dois pontos e ela é importante ser ressaltada no exame dessas investigações. O que é importante buscar também nessas investigações? A plausibilidade da imputação, que isso quer dizer, não fazer investigações desnecessárias. Então, não adianta prender provas ou ilegítimas, ou ilegais, ou ilícitas, dentro do conceito que cada um possa adotar, para dentro do processo, já sabendo que aquilo ali vai conduzir a uma nulidade. Então, há que se buscar, há que se tentar buscar ou verificar uma plausibilidade da imputação. Isso é importante na investigação. Quem conduz uma investigação tem que ter em vista essa plausibilidade. Essa investigação, ela demanda instrumentos próprios, demanda conhecimentos próprios. Hoje, o que nós temos tentado, o que se tem tentado, com o plano nacional de segurança pública, é dar meios, subsídios, conhecimentos às pessoas que trabalham com investigação, para que essas pessoas possam, efetivamente, fazer uma investigação de qualidade. Não se pode mais trabalhar com aquele espírito do investigador antigo, que desconhecia os meios tecnológicos, o que efetivamente se colhe num tablet, num smartphone, num e-mail. Então, precisa-se dotar essas pessoas todas de conhecimento técnico, para que se possa, eventualmente, fazer uma investigação mais rica, e uma investigação que conduza, efetivamente, a um resultado, ou positivo, ou negativo, ou de condenação, ou de absolução, mas um resultado que nós consigamos alcançar, que seja quase 100% justo. E é isso, no fim, que nós, é o nosso dilema diário. O dilema diário dos magistrados, em cada processo que nós nos deparamos, é justamente, quando se acaba de julgar, pensar assim, fiz justiça? Eu fiz a melhor justiça. É muito bom quando se tem os elementos seguros dentro do processo, atribuídos àquela pessoa que está sendo acusada, ou quando não se tem também, e nós podemos absorver também, com tranquilidade, com justiça e com segurança. É isso que se busca. Então, essa tecnologia, ela veio evoluindo, nós já tivemos, à época, como até mencionou a doutora Marta, das interceptações telefônicas, na época em que começou-se a fazer interceptações telefônicas, várias discussões surgiram nos tribunais e tudo. A Lei 9.296, de 96, veio regulamentar o artigo 5º, inciso 2º, da nossa Constituição, que trata das comunicações telefônicas. Também trabalhamos, durante uma época, com as quebras de sigilos bancário e fiscal. Até hoje se trabalha, mas durante uma época, antes de se falar em smartphones e tudo, já se utilizava esse tipo de investigação. E também medidas de descapitalização, que são previstas no Código de Processo Penal, no nosso código, entre artigos 120, poucos a 140, por aí. E são as medidas de sequestro, de arresto, são medidas também de investigação, que já eram empregadas há algum tempo. Nos últimos tempos, nós temos agora os meios digitais, que são colhidos por smartphones. Então, são os WhatsApp, MSN, Skype, tablet. É tablet, não. Tablet, na verdade, é um instrumento. Ou seja, há diversos dispositivos, eu nem conheço todos, porque, confesso para os senhores, que eu só sei usar telefone, WhatsApp, e-mail, e olhe lá, e chega, porque o resto, quando eu preciso, eu tenho que pedir aos meus filhos que me auxiliem. Porque nem fazer check-in no telefone eu consigo, é uma confusão. Fazer check-in do voo, hoje eu liguei para a minha filha, filha, faz o meu check-in do voo, porque eu não consigo fazer. Então, eu não conheço muito os outros, conheço de nome, mas não sei efetivamente como eles aparecem. Mas o que nós vemos nos nossos processos, mais correntemente, são os WhatsApps. Hoje, as organizações criminosas, esses grupos de facções criminosas de tráfico dentro das comunidades, ou mesmo as organizações criminosas, milícias, eles usam muito esse meio de comunicação. É um meio rápido, o WhatsApp é um meio bem mais rápido do que você telefonar para alguém falar. Claro que se usa muito ainda a interceptação telefônica, mas nós temos tido nos processos muitas apreensões de telefones e essas discussões. Eventualmente, se aquela prova é lícita ou não, se o acesso foi permitido, não foi permitido, até que ponto ele era permitido, se houve autorização judicial, não houve. Então, essa discussão começou a rodar nos tribunais. Há alguns anos, a matéria já chegou ao STJ, e em alguns pontos ainda está afetada o STF para decisões que não estão consolidadas no STF, justamente por serem matérias ainda muito novas, mas elas estão, basicamente, mas elas estão efetivamente todos os dias nos nossos tribunais. Aqui nós questionamos, então, trabalhamos com essas provas e falamos de um direito probatório de terceira geração. Acredito que isso já tenha sido dito, até já li alguma coisa aqui nesses anais do ano passado, como havia mencionado o professor Manuel Valente, esses direitos, que seria o direito probatório de terceira geração, são essas provas invasivas, de alta tecnologia, e que permitem alcançar resultados que aqueles métodos tradicionais não permitiriam. Então, são meios hoje, são provas de terceira geração, além dessas provas que podem configurar crimes, também os exames de DNA, diversos tipos de exames psicológicos, em que se usa reconhecimentos, não sei como é o nome que se dá, esses tipos de exame, mas por meios digitais, os keyloggers, que são os programas espião. Então, há em várias áreas do direito, não só na área criminal, esse tipo de prova, as provas de terceira geração. É com ela que nós lidamos hoje e também nesse aspecto da área criminal. Nós, inicialmente, tivemos uma decisão no Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpas, a doutrina já transcreveu em diversas matérias, de 2012, que o ministro Gilmar Mendes, numa prisão em flagrante, ele reputou ilícita a análise de registros telefônicos armazenados num aparelho de telefonia celular, sem a necessidade de autorização judicial. E ali ele dizia que, na verdade, se tratava de, não das comunicações dos dados, mas apenas dos dados em si. Posteriormente, tivemos uma outra decisão, no Habeas Corpas, do STJ, na sexta turma, o HC 51531 de 2016, de voto do ministro Neff Cordeiro, que ele entendeu pela ilicitude da devassa de dados. Isso já foi um avanço em relação à decisão anterior. Também foi o caso do telefone celular apreendido e houve a invasão dos dados sem a breve autorização judicial. Como havia ressaltado o professor Denis, na nossa legislação, nós temos a previsão no marco civil da internet, que é a lei 12.965 de 2014, no artigo 7º, basicamente, eu tenho que botar o óculos porque é muito pena eu não enxerro. No artigo 7º, basicamente, ele ressalta, o acesso à internet é essencial, o exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos, em especial aqui, e o inciso 2, inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial na forma da lei. Então, nós temos essa previsão no nosso marco civil da internet, é uma lei que foi até alterada em 2018 agora, pela lei 13.709, essa lei dispõe sobre a proteção de dados pessoais também, mas nesse aspecto não houve nenhuma alteração. Então, continua valendo o que diz o artigo 7º, a necessidade, então, de prévia autorização judicial. Como já, anteriormente, aquela lei de 96, falava da necessidade de autorização judicial nas interceptações telefônicas. Então, nós temos aí já alguns parâmetros para que se possa fazer a investigação nessas situações. Telefones celulares, de tablets, computadores, ou seja, a prévia autorização judicial. E aí, nesse ponto, nós temos as diferenciações. se há uma autorização da pessoa, o acesso, porque em muitos processos o que nós vemos é que os policiais dizem não, ele permitiu que se acessasse o telefone. Isso eu falo da prática porque é o que eu vejo ali todo dia. Ele foi preso, o policial chega e diz não, mas ele permitiu, eu peguei o telefone, não, não tinha senha o seu telefone? Não tinha senha o telefone dele? Não, não tinha senha. Eu abri. E aí, algumas decisões vinham no sentido de que aquela prova era válida porque aquele telefone não tinha senha, se não tinha senha, ele era acessível a qualquer pessoa, então qualquer coisa que se retirasse dali valeria como prova. Então, inicialmente se aceitou isso e posteriormente veio essa discussão no sentido de que outras pessoas ali estão envolvidas. Como disse o doutor Manuel, outras pessoas estão envolvidas porque ali, hoje um telefone, ele dispõe de agenda telefônica, notas, e-mails, todo tipo de compromisso, todo tipo de informações, fotografias, tudo é colocado no smartphone. Nós temos a nossa vida dentro do smartphone hoje. Nossa vida está aqui dentro. Todas as informações sigilosas nossas, dados bancários, nós temos muitas coisas inseridas aqui. E relativos a outras pessoas também. Então, essa ideia inicial de que a autorização judicial, que eu vejo, às vezes, em alguns doutrinadores, salva a autorização da pessoa, eu não admito, eu entendo que deve haver a autorização judicial também nesse caso da autorização do titular do telefone. justamente porque atinge não só a ele, mas também a outras pessoas. Nesse caso que nós julgamos aqui na, lá na segunda câmara criminal, eu sou itinerante, eu sou efetiva da segunda câmara criminal, foi numa apelação em que se discutiu o seguinte, dois sujeitos foram presos perto de uma boca de fumo, isso que ocorre todos os dias, isso é corriqueiro, e havia drogas, uma grande quantidade de drogas perto, uma sacola com bastante maconha, bastante cocaína, o maior e um menor de idade. Então, eles foram presos, os policiais chegaram, prenderam, e com ele havia, com o réu, o apelante, havia um smartphone contendo fotografias dele portando fuzis, um fuzil e um radiotransmissor. E aí, como eles estavam próximos, os policiais prenderam os dois, arrecadaram a droga, pegaram o telefone, e levaram para, prenderam tudo e levaram para a delegacia. Não se esclarece bem no processo como as fotos desapareceram dali, porque não se conseguiu acessar as fotos. Mas os policiais contaram para a autoridade policial que abriram o telefone, que o réu autorizou, abriram o telefone e viram as trasfossas e como ele estava junto com o menor na boca de fumo e com aquelas drogas perto, eles então estariam envolvidos em tráfico de drogas e em associação criminosa. Foram denunciados por esses dois crimes, o maior denunciado ainda na forma do artigo 46 da lei 11.343 de 2006, que é cometer crime em companhia de menor, e foram denunciados. Em primeiro grau, o juiz absorveu do tráfico, o maior foi para a justiça criminal, o menor para a justiça da infância e juventude. Na justiça da infância e juventude, o menor foi absolvido de tudo. Eu não sei os fundamentos, porque eu não vi a sentença, nós não tivemos acesso no nosso processo à sentença da justiça menorista, mas o menor foi absolvido de todas as imputações. No nosso processo, em primeiro grau, o réu foi absolvido do crime de tráfico e foi retirado então a causa de praticar crimes em companhia de menor, do artigo 46, e foi condenado só na associação. O juiz condenou dizendo o seguinte, não, ele disse que quem na fase policial ele teria dito que o telefone tinha uma foto dele, deu uma desculpa que ele estava posando, não sabia o que era aquilo, ele deu uma desculpa qualquer, não admitiu que fizesse parte do tráfico, nem que fosse traficante, nada disso, ele deu uma desculpa qualquer, disse que ele estava posando para os amigos para mostrar que era uma arma de airshot, qualquer coisa assim. Bom, a juíza condenou e utilizou essa afirmação e essa prova do telefone para condená-lo então na associação. E aí veio a apelação, nessa apelação então a defesa argumentava isso, então é uma argumentação muito bem feita, não me lembro se era defensoria pública ou se era advogado, mas basicamente dizendo isso, mesmo que o réu tenha dito que a foto existia, que ele estava com aquela arma e os policiais corroborando que apreenderam o telefone e que o réu estaria nas fotos dessa maneira, essa prova era ilícita, ela não podia ter sido, não podia ter servido para a condenação porque ela não foi alvo de autorização judicial, não se podia invadir o telefone dele e condená-lo com base nos depoimentos dos policiais nesse sentido e no depoimento extrajudicial dele, que em juízo ele negou, o depoimento extrajudicial dele de que ele estava efetivamente que aquelas fotos existiam, mas que ele não participava de tráfico, ele não corroborou a imputação. E nós então estudando esse caso, isso foi um dos primeiros casos, esse processo de 2015, então já tem quase, não me lembro quando foi esse julgamento, o processo foi em julho do ano passado e o processo iniciou em 2015, dois anos atrás. Então nós iniciamos esse julgamento, foi um dos primeiros que começou a surgir, aparecerem na Câmara envolvendo essa questão do WhatsApp e chegamos então a essa conclusão de que efetivamente essa prova era uma prova ilícita, ela não podia servir para condenar o réu justamente porque ela dependia de uma autorização judicial. Nos baseamos aqui em questões anteriores até do direito comparado que também já vi que são citados aqui nessa obra dos direitos fundamentais, casos dos Estados Unidos, do Canadá de 2014, também casos julgados na Espanha, no direito comparado eu sinto que ainda há um pouco de discussões para um lado e para o outro, essa situação não é ainda pacífica, há situações, há decisões contrárias tanto em um país como no outro, mas nós tentamos mostrar aqui, pelo menos na votação, que a nossa lei exige efetivamente o respeitar a Constituição, ao artigo 5º, inciso 2, ao marco civil da internet, no artigo 7º, inciso 2, não servindo então aquela dita autorização do réu para condená-la. Nós chegamos a essa conclusão e a decisão acabou sendo unânime, eu até citei no acordo, alguns outros acordos do STJ a respeito dessa matéria, fizemos uma pesquisa, vimos que no STJ essa matéria é praticamente unânime, no sentido de que há necessidade da autorização judicial e no STF ainda há um recurso afetado para a decisão para que se forme uma posição. Discutimos ainda, não foi objeto disso aqui, mas até na Miriam e na sessão discutimos a situação num mandado de busca e apreensão se eventualmente a polícia dispõe de um mandado de busca e apreensão naquela pessoa ou numa residência, eventualmente ali encontra um tablet, encontra um computador, encontra um telefone, se o simples mandado de busca sem nenhuma autorização para que se faça uma devassa naqueles dados, a polícia pode ou não acessar os dados. Inicialmente também se entendeu que com o simples mandado de busca e apreensão se podia acessar os dados todos, a prova era lícita, mas eu já entendia naquele momento que só com o mandado de busca com autorização judicial para fazer a devassa de dados eventualmente encontrados em aparelhos é que essa prova seria admitida para eventual condenação. E esse foi o caminho também que foi tomado, que vem sendo tomado no tribunal e vem sendo tomado pelo STJ em algumas decisões do STF, ou seja, os mandados de busca e apreensão nas investigações policiais, eles têm que estar dotados de determinação judicial para eventual necessidade de devassa de dados em aparelhos que sejam encontrados, aparelhos tecnológicos que sejam encontrados em poder dos réus. Então, essa tem sido a orientação. lá também no STF há um recurso no Agas Corpus também do ministro Reinald Soares da Fonseca que também se entendeu pela violação da intimidade numa vistoria realizada pela polícia militar sem uma autorização judicial. No nosso tribunal de justiça também há decisões em correções parciais nesse sentido. Ou seja, o que é importante então é que a polícia que a regra seja os policiais a autoridade policial não pode fazer as devassas nos aparelhos sem a devida autorização judicial. Se há um caso de emergência porque há crimes que estão em consumação crimes que estão em consumação um exemplo de uma situação mediante sequestro nós temos que ponderar os bens porque aí nós temos uma violação da intimidade mas nós temos também a vida da vítima que está correndo risco. Então em determinados crimes isso é uma exceção à regra poderia a polícia dispor dos aparelhos e acessar os dados mas se diz que nesse caso ela deverá desabilitar a conexão do celular da rede mundial de computadores para que ela não obtenha aquelas informações em tempo real. Então seria para limitar essa consulta aquela troca de mensagens que estão sendo feitas a respeito daquele delito. Então isso seria uma exceção a esse tipo de prova. Eu não tive ainda na nossa câmara não tivemos nenhum caso desse efetivamente distorção ou algum crime que estivesse ali naquele momento estivesse em jogo essa a vida da vítima por exemplo mas na discussão com os meus colegas de câmara de outras câmaras nós mais ou menos entendemos nesse sentido né e tenho visto em alguma jurisprudência alguma doutrina também essa posição o que eu acho importante hoje saindo fugindo um pouquinho até desse assunto dos casos em si é como eu disse inicialmente para que nós possamos ter uma excelente investigação é preciso que se dote a polícia efetivamente dos meios necessários para tanto hoje se fala muito da fusão da informação a fusão da informação ela é justamente essa reunião de possibilidades reunião de órgãos reunião de pessoas para que se para que se possa colher ou juntar os melhores métodos de informações de investigações nós temos por exemplo aqui no Brasil esse exemplo da delegacia da polícia federal e da ABIN que é a agência brasileira de inteligência que foi criada pela lei 983 de 99 eles trabalham com essa questão da fusão de informação nos Estados Unidos ao sistema integrado de informações sobre justiça é interessante porque ele é uma organização do terceiro setor então ele institucionalmente ele não está ligado a essas tecnicalidades que o setor público tem nessas dificuldades que o setor público tem então ele se vale muito dessa cooperação com o setor privado terceiro setor para enriquecer essa investigação isso funciona muito bem nos Estados Unidos e eu entendo que esse aqui é o espírito da nossa constituição de 88 o espírito da nossa constituição de 88 apesar dele não está sendo ainda totalmente aplicado e tem se tentado agora como eu falei inicialmente com o plano nacional de segurança de 2017 o governo tem tentado incentivar diversas práticas mas o espírito é efetivamente o de que todos tem que colaborar para segurança pública tanto os setores públicos quanto os setores privados as empresas à sociedade de uma forma geral deve haver essa fusão de informações porque quanto mais rico quanto mais capacidade quanto mais as técnicas de informação o TI hoje ela é importantíssima nessas investigações então quanto mais se puder ter para se enriquecer essa investigação melhor ela será e o que se faz bem lá na frente vai permitir um melhor julgamento pelo ministério público no momento que ele recebeu os autos do inquérito é o que eu sempre disse quem conta a historinha é a polícia depois a gente embarca ou não embarca na história vamos ver o que que a gente consegue tirar dali porque a gente o policial muitas vezes ele não tem condições ele vai nós vemos hoje aí nessas comunidades hoje no Rio de Janeiro estava aquele caos de manhã briga de polícia com comunidade de morro do alemão então o policial vai para o morro de arma o traficante está de fuzil e ele tem que colher prova naquele momento é um desespero morre policial nós sabemos como a polícia trabalha a polícia não dispõe de muitos recursos então a história chega da maneira como ela viu como ela encontrou como ela conta e é com essa história que nós vamos trabalhar então quanto mais rica essa história puder chegar quanto mais minuciosa quanto mais segura porque se há uma autorização dos juízes o ministério público analisou autoridade policial analisou pode fazer um pedido baseado validados seguros lícitos que não estejam desperdição do recursos desperdição do tempo melhor será a decisão tanto do juiz de primeiro grau quanto do juízo de segundo grau isso é o que nós aguardamos é para o que nós trabalhamos eu lá no rio de janeiro eu componho um conselho de vitaliciamento dos juízes novos durante dois anos os juízes vocês devem também ter aqui eles ficam em vitaliciamento e eu faço parte do conselho supervisionando juízes novos e tudo e ouvindo até as ideias deles a respeito dessas dessas questões e eu sempre digo o juiz hoje ele tem que tentar estar mais próximo daqueles fatos quanto mais vocês se afastarem disso mais difícil vai ser o julgamento o juiz estar próximo não quer dizer que o juiz seja parcial que ele vai se envolver o nosso sistema estamos caminhando desenvolvendo um sistema acusatório ontem até nós tivemos uma palestra no Rio de Janeiro a respeito do sistema acusatório de como o sistema vem se desenvolvendo no Brasil então o juiz fica em princípio equidistante das partes mas ao mesmo tempo ele participa então quanto mais o juiz estiver seguro daquilo que está sendo feito melhores serão as decisões e maior segurança jurídica nós poderemos ter bom senhores isso era o que eu tinha a dizer a vocês me perdoem qualquer falha pela exposição porque como disse eu não sou palestrante não estou acostumada a dar palestra mas espero que tenha podido colaborar de alguma forma para trazer alguma experiência minha para os senhores obrigado bom eu queria mais uma vez agradecer a doutora Kátia e dizer que se todo não palestrante proferisse tão boas palestras assim a gente estaria muito bem eu acho que brilhantemente você conseguiu explorar e retomar essas discussões sobretudo em relação ao WhatsApp eu acesso a esses dados aliás eu acho que daqui a pouco a gente pode até passar o número da apelação porque vale a pena quem tiver interesse sobre esse tema ler o voto que está muito bem fundamentado e muito bem estruturado vou passar agora é a apelação número 0066620-61.2015.8.190002 0066620-61.2015.8.19.0002 é muito zero né muito zero a gente está um pouquinho atrasado mas eu queria abrir rapidamente para perguntas e aí a gente pode fazer uma rodada em seguida o professor Manuel e a doutora Kátia respondem e aí a gente vai para o coquetel que está lá esperando a gente já tá bom então vamos lá perguntas dúvidas e aí tentem ser sucintos foquem-se na pergunta não necessariamente em comentários ok então vamos começar de lá para cá e aí eu diria que vocês falassem por favor vocês vão ter que vir até aqui na frente para falar o microfone porque como a gente está gravando depois a gente não vai ter uma memória sobre a pergunta e aí eu peço que vocês também se apresentem bem rapidamente só nome e instituição e em seguida a pergunta boa noite meu nome é Mirtes eu trabalho na Fundação Casa e a minha pergunta é para a doutora Kátia eu vi um noticiário de uma decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul sobre uma apreensão de um celular que o policial militar teria olhado as fotos constantes nesse celular e a partir daquelas fotos descobriu-se é um carregamento grande de maconha e mais outras pessoas envolvidas e aí a discussão é a seguinte o acesso aos documentos as fotos arquivos etc é constante no celular a doutora entende que necessita de autorização judicial ou que poderia simplesmente como não tem vamos dizer uma transmissão de dados ser acessado pelos policiais na hora do flagrante ótimo obrigado próxima questão olá meu nome é Bruna eu sou advogada criminalista e eu tenho só fiquei com dúvida quando a doutora falou em relação a uma data de busca e apreensão específico em relação a acesso a dispositivos acesso a informações concedidos nos dispositivos a doutora comentou que não tem muitos casos em relação a problemas em relação a isso mas eu queria saber em que medida se daria essa especificação teria que dentro do mudado de busca e apreensão falar exatamente dar uma permissão geral em relação a poder acessar todas as informações concedidos nos dispositivos ou teria que vir posteriormente com a relação dos aparelhos apreendidos um novo mandado de busca Obrigado e aí quem tiver dúvidas já formam aqui uma filhinha para daí já ficar mais rápido Boa noite meu nome é Jean Lucas sou mestrando aqui pela faculdade de Direito na USP na verdade minha pergunta é ser para os palestrantes no sentido de mudança de paradigma de investigação com os direitos provatórios de terceira geração nós na verdade temos uma mudança de reconstrução dos fatos ou acompanhamento dos fatos enquanto eles ocorrem no caso de crimes continuados eu queria saber como é que vocês entendem que ficam os direitos dos investigados e de terceiros nessa mudança de paradigma Boa noite meu nome é José Arnaldo Vieira sou advogado formado aqui pelo Lago São Francisco em 86 minha pergunta para a doutora Cátia e para o professor Manuel tem uma tendência de que considerar-se os crimes contra a honra de menor ofensividade então tem um movimento querendo acabar com a descriminalização desses crimes então gostaria de saber do professor Manuel como é que é em Portugal e na Europa especificamente e qual é a opinião da professora da doutora Cátia a respeito disso porque tem casos crimes contra a honra levam ao suicídio do injustamente acusado leva a bullying das crianças leva a falência aconteceu um caso famoso numa escola base aqui de São Paulo a família tem que se mudar para outros municípios coisas que tais e o prejuízo desse nível Obrigado E a Jaqueline tem mais uma pergunta aqui João Paulo desistiu Está muito próximo do que já perguntaram Tá ok então tem só mais uma pergunta aqui depois encerramos Eu sou a Jaqueline doutorando aqui na casa minha pergunta para a doutora Cátia algo que como já foi feita mas em termos mais abstratos é o que a senhora acha dessa distinção que ainda é feita e ainda reaparece entre a proteção conferida há comunicações armazenadas há dados armazenados parados no dispositivo e comunicações que estão em fluxo acho que foi um reflexo aí da primeira pergunta e também com base na outra pergunta sobre especificação do mandato de busca e apreensão será que a gente poderia falar por exemplo em certa delimitação temporal ou em delimitação do aplicativo que pode acessar ou de qual recurso do celular que pode ver da foto a lista as notas enfim e para o professor Manuel eu gostaria se possível professor que o senhor comentasse sobre a constitucionalidade de alguns deveres de retenção de dados de metadados que existem na União Europeia aqui no Brasil nós temos algo parecido eu sei que na União Europeia já teve algumas decisões aí que invalidaram uma diretiva mas o que o senhor acha sobre isso? Boa noite Maritíssima meu nome é Sérgio Trevisan sou advogado faço parte do escritório Trevisan e Ferreira junto com a doutora Cristiane e a minha pergunta vai muito ligada ao que os jovens hoje estão tendo aqui em São Paulo ao serem abordados por policiais os seus celulares são subtraídos e com a alegação que estão comentando ilícito automaticamente já são varridos e nós temos casos que eles falam que estão em fragante delito e comprova-se que não está qual que é esse prazo temporal que eles possam alegar ficar com esse celular do momento que chega no distrito para a laboratura do ato e entregar ao final ou só vão ser entregues no possível processo que essa é a grande dificuldade que os familiares não têm e junto disso também há casos da subtração de dados e aonde são expostos como já foi dizendo para o colega a vida da integridade daquela pessoa e da sua família obrigado a todas as perguntas e aí acho que o mais fácil talvez seja começar por quem vamos começar pela doutora Kátia talvez e aí eu já pediria que nas respostas incluíssem eventuais considerações finais tem muitas coisinhas eu sei foram muitas perguntas e aí em seguida a gente encerra a primeira pergunta da você me questionou sobre o acesso aos celulares que acho que se confunde um pouco também com essa questão das comunicações que estão em fluxos eu entendo que o acesso só aos dados do telefone se o policial apreende o telefone leva a autoridade policial e aqui eu já até respondo a questão perguntada pelo advogado Sérgio entendo que eles tem que levar imediatamente esses telefones à autoridade policial preso em flagrante o réu tem que ser apresentado imediatamente à autoridade policial a lei não diz qual é o tempo ele tem que levar em uma hora em duas horas tem que se observar o que diz a lei a respeito do flagrante ele tem que ser apresentado imediatamente à autoridade policial ou se fosse ao juízo de instrução onde existe mas autoridade policial então ele tem que a responsabilidade dele sob pena de responder entendo eu até por abuso de autoridade é levar imediatamente esses aparelhos ou esses objetos de apreensão à autoridade policial não podem ficar transitando com o réu isso eu como juíza sempre indagava muito dos policiais porque que levou tanto tempo o que que foi feito o que que não foi feito né sempre se dava uma explicação às vezes plausível às vezes não plausível mas tem que ser apresentado imediatamente se esse acesso num momento de flagrância né como eu sempre disse é crime que está em consumação o crime de tráfico é um crime de natureza permanente ele está em consumação né se naquele momento eles acessaram dados por exemplo aí chegaram a apreender drogas num outro lugar etc tiveram informações a respeito do que vinha acontecendo eu entendo que imediatamente eles acessam mas imediatamente eles tem que tomar aquele cuidado de comunicar à autoridade policial comunicar ao ministério público e fazer o pedido de autorização judicial isso tem que ser concomitante então no meu entender a autorização judicial ela tem que existir sempre não é um entender de uma boa parte do tribunal pelo menos no meu tribunal uma parte entende no sentido eu entendo nesse sentido nós temos julgado nesse sentido a questão do mandado de busca específico foi perguntado pela outra jovem nós não recebemos nós não temos um caso prático na câmara a respeito disso foi apenas uma questão de conversa entre nós o que nós faríamos numa situação dessa né e conversando inclusive com um professor um procurador de justiça que é nosso professor que é professor de processo penal lá no Rio de Janeiro o Antônio José ele também entende que o mandado de busca se ele contiver ele tem que ser um mandado de busca detalhado não com número de telefone com número de laptop uma identificação do aparelho no caso peguei sua caneta mas se ele der poderes à autoridade policial de arrecadar aparelho de telefone celular laptops for específico a respeito do que pode ser apreendido ele é válido ele só não serve se for um mandado de busca geral vai à residência tal e aprende tudo o que tiver lá né aí a polícia apreende um celular abre vê tudo o que tem ali traz e usa essas informações como prova aí não poderia na verdade teria que se pedir uma autorização judicial para poder acessar os dados desses aparelhos tá é um pouco diferente uma situação da outra é uma outra questão que foi perguntada foi a questão das mudanças de paradigmas é nesses direitos de terceira geração é é uma questão ainda delicada é uma questão ainda que está realmente em discussão né hoje nós temos essas essas comunicações em tempo real e elas estão acontecendo todo o tempo mas mesmo nessas situações eu entendo que nós temos sempre que ter o cuidado de preservar todas as informações referentes aos indivíduos é tanto a quem eventualmente até autoriza esse acesso aos dados como aquelas pessoas que estão inseridas naquelas informações e principalmente por essas outras pessoas que não tem nada a ver com aquela situação que estão inseridas ali então mesmo nesses casos nós temos que ter bastante cuidado de como eu disse lá se forem crimes permanentes crimes que estão em consumação ter esse cuidado de desligar antenas né para que não se capte as conversações em tempo real esse certo tem que haver esse cuidado mais passivo de autorização e a questão dos crimes contra a honra é é aquela coisa né eu como magistrada eu me limito a julgar não não me manifestar efetivamente se aquilo devia ser crime ou não ser crime né eu me limito a julgar e sou bastante rigorosa nesse ponto nesse aspecto dos crimes contra a honra eu tenho bastante rigor na análise dos processos se eventualmente não há prova ali muitas vezes vemos até brigas de casais hoje com violência doméstica o réu se fazia muito isso no Rio agora está diminuindo o réu ia dele a mulher ia à delegacia dizia que apanhou do marido o delegado já instaurava o inquérito o MP já oferecia denúncia nem se ouvia o marido só ia se ouvir o marido em juízo eu sempre absolvi nesses casos porque eu acho o seguinte a mulher vai à delegacia conta uma história você tem que chamar a pessoa que está envolvida naquela situação manda para corpo de delito mas chama o marido vamos ouvir o senhor aí nós temos uma contraprova e depois o juiz vai analisar então eu sou bastante rigorosa com isso não entendo que seja o caso de descriminalizar meu pensamento como como pessoa como cidadã não entendo que haja como descriminalizar mas eu julgo efetivamente com o que a lei diz se ela disser que é crime é crime para mim continua sendo crime se ela disser que não é infelizmente eu não posso mais bom eu acho que já respondi a todos acho que sim desculpa se falei alguma coisa eu anotei tudo correndo professor Manuel muito obrigado pelas questões rapidamente relativamente antes de entrar naquilo que me colocaram quanto à questão do mandado de busca e apreensão ser específico em Portugal lá no clube internacional de 87 é muito claro uma coisa é busca geral outra coisa é uma busca em que pode ocorrer a apreensão de correio seja o qual for seja escrito seja eletrónico cartas registros bancários o acesso a essa documentação a polícia não pode fazer pode apreender coloca dentro do sistema de lacragem e quem abre quem tem acesso é o juiz mas também há um aspecto fundamental os juízes em Portugal nas situações quando o Ministério Público promove requer automaticamente também a apreensão de esses equipamentos o mandado de busca e apreensão não só se refere ao caso do tráfico de droga à droga aos dinheiros mas também aos telemóveis aos computadores tudo que tem a ver com o registro digital ou informado há um cuidado do próprio juiz colocar mesmo no mandado de busca essas autorizações para evitar problemas mesmo no caso por exemplo de uma pesquisa que esteja-se feita numa base de dados ou numa sistema ou numa plataforma que tem autorização judicial se a polícia verificar que há um subsistema ou uma plataforma paralela tem de haver para esse novo sistema para essa nova plataforma uma nova autorização judicial não há extensibilidade de uma autorização para outra isso é algo que é muito importante para evitar aquilo que se chama a catapulta e os saltos que se consegue com uma autorização fazemos tudo esse é um aspecto que é preocupante quanto o Dr. Lucas falou da mudança de paradigma de investigação eu penso que o grande problema que nós temos hoje é ainda há pouco falámos ainda da sala de professores a investigação criminal e a qualidade dela depende da formação de quem a produz e é fundamental investir muito na formação das polícias é fundamental investir não só no plano tecnológico técnico mas também no âmbito do direito e da ética às vezes o direito e a ética são o pilar de uma boa investigação criminal é importante não esquecermos isso porque pode ser muito bom em termos tecnológicos digitais mas se não tiver ética e não tiver os pilares que chamam a arxologia os axiomas que me vão orientar na investigação seja crime instantâneo seja permanente seja de execução prolongada seja continuado o resultado no final é sempre o mesmo por isso que a mudança não falava tanto de mudança mas uma metemorfose da formação das próprias polícias eu penso que é fundamental desculpa-me falar aqui mas a evolução que a Polícia Federal hoje tem é crucial foi a outros países tem estado em contato com outras formações no sentido de aprofundar o respeito pelos direitos liberdades e garantias fundamentais do cidadão é fundamental não esquecer isso quanto à questão dos crimes contra a honra eu considero que a honra é um bem jurídico ou criminal que carece e merece de indignidade penal não sei se sabe mas na semana passada saiu um reforço dessa tutela no âmbito digital e nos sistemas informáticos na alteração ao código penal nos crimes contra a honra houve um reforço da tutela jurídico-criminal e não sou a favor das teorias da descriminalização desses crimes até porque a Constituição portuguesa e o caso na Brasil também está consagra esse bem jurídico como um direito fundamental pessoal se é um bem jurídico se é um direito fundamental pessoal tem a ver com a harmonia da vida em sociedade tem de respeitar o primário do direito penal dos casos do bem jurídico e a sua força na sociedade mas existe esse movimento na Europa? não há vários movimentos uns de descriminalização uns também o grande perigo que nós temos hoje é dos opostos das radicalizações esse é o grande perigo que hoje o mundo vive não é só a Europa o mundo se parar bem doutor nós temos posições radicais de aumento de pena como temos posições de descriminalização e sem qualquer fundamento dogmático eu quando criminalizo uma conduta ou descriminalizo uma conduta os princípios que regem a criminalização são os princípios que regem a descriminalização o que estou notando infelizmente é criminaliza-se num sentido e descriminaliza-se no outro sem qualquer fundamento dogmático sem qualquer fundamento de princípios que sejam gerais que sejam intervenção do direito penal e quando vou decidir pela descriminalização eu tenho de respeitar eu tenho de analisar os princípios que levaram à criminalização e verificar se estão preenchidos ou não estão preenchidos esse é um aspecto que é fundamental e que o legislador tem de ter muito cuidado quando toma uma posição ou toma outra posição os movimentos são de radicais este livro do Beck o Conselho de Zalé que é sobre as metamorfoses que é importante que a mudança leva a cortes leva a isto leva à questão do radical e a metamorfose não leva a encontrar o equilíbrio que é fundamental e o direito todo ele tem uma função de garantia de segurança de inclusão social e o direito penal então tem uma função de equilíbrio fundamental se nós quebrarmos esse equilíbrio quebramos todo aquilo que se chama a unidade do sistema jurídico mas nós vivemos momentos de radicalismo e é preciso voltar às raízes do direito para termos aquilo que se chama o equilíbrio quanto à questão da proteção de dados a questão da preservação há limites temporais a lei do cibercrime português e que é uma consequência também da realização europeia tem limites temporais três meses é a regra que é seguido podendo ser prorrogado até um ano mas tem de ser fundamentado eu não posso ter dados e metadados retidos num sistema sem qualquer fundamento ainda mais essa preservação que a polícia determina carece de imediato a comunicação e depois a autorização judicial e também é preciso fundamentar porque é que se mantém é essencial ou não aquilo que a senhora falou e muito bem que é a plausibilidade da imputação eu estava a lembrar do livro do italiano Enrico Altavilla sobre psicologia judiciária eu penso que os cursos de direito deviam ter essa cadeira quanto à questão da distinção da comunicação de dados armazenados de comunicação ou comunicação em dados em circulação eu não posso fazer aqui separação de tutelas a tutela tem de ser a mesma porque o esquema de saltar de dado de comunicação armazenado ou de dado em circulação é muito fácil e a tutela tem de ser reforçada na mesma eu não posso criar espaços vazios em que eu flexibilizo mais a tutela se é em dado em circulação ou se é dado armazenado quando eu faço isso eu estou a criar espaços para a promoção de ilegalidades de ilicitudes tem de haver aqui tem de haver limites que não podem ser ultrapassados esse é um aspecto fundamental penso que respondi às questões todas muito obrigado pela vossa paciência em me ouvir eu queria mais uma vez agradecer a professora Manoel Valente a doutora Kátia a Mariel Janguta pelas brilhantes palestras tenho certeza que serão grandes adições aos anais do congresso que a gente vai lançar no ano que vem queria convidar a todos para o coquetel que está servido aqui fora e lembrar que amanhã a gente começa às nove horas da manhã com o lançamento da pesquisa acho que vários pontos que nós tocamos aqui hoje ao longo da discussão a gente vai conseguir amanhã exemplificar e aprofundar melhor em seguida do lançamento da pesquisa a gente vai ter um debate com um delegado da polícia civil um representante da Conectas e uma professora da UNB e depois a gente vai ter uma discussão sobre um caso prático sobre acesso a dados armazenados em nuvem em seguida às 10h45 e à tarde a gente tem uma discussão super interessante sobre registros a partir desses dispositivos sobre a atuação da polícia no audiovisual e aí é uma coisa já que foge um pouco do direito então todo mundo convidado lembrem-se que amanhã a gente começa de manhã então bom coquetel mais uma vez obrigado pela presença de vocês também aplausos aplausos e aí Obrigado.